E atenção, já começou o pagamento do abono salarial 2015-2016. Os primeiros a receber serão os clientes da Caixa Econômica Federal, nascidos no mês de julho, seguidos dos correntistas do Banco do Brasil, que tem PASEP com o final da inscrição, seja o número zero. O benefício no valor de um salário mínimo será pago a quem trabalhou pelo menos 30 dias em 2014, recebendo até dois salários mínimos e que tenha sido cadastrado no PIS ou PASEP até 2010. Mais informações em mte.gov.br.